Leonardo Silva Revisoras de Souza Que alegria poder estar aqui com vocês. Agradeço pela oportunidade. Esse festival tão abençoado, que abre caminhos para uma nova consciência. E nesse dia tão auspicioso, hoje é o dia internacional do silêncio. Então, antes de seguir com essa conversa sobre o propósito, eu quero convidá-los a se recolher para o instante em silêncio. Para quem ainda não está acostumado com esse tipo de prática, é algo bem simples. Te convido a se aventurar. Primeiramente, encontrando a postura adequada. E a postura adequada é uma postura confortável, porém estável, na qual você possa permanecer durante alguns minutos sem se mexer. E se for necessário se mexer, faça isso lentamente, evitando ruídos. Observe que a sua coluna esteja alinhada. A cabeça no prolongamento da coluna. E os olhos, que são as janelas da mente, se fecham suavemente. coloque a atenção no fluxo da respiração. Faça respirações suaves e profundas pelas narinas. A cada expiração, permita-se se esvaziar de toda expectativa, de todo desejo de chegar em algum lugar. Permita-se estar inteiro aqui, agora. Apenas testemunhando o fluxo da respiração. Permita-se escutar o silêncio. Quando algum som romper o silêncio, aceite. não julgue, não critique. Perceba que os sons que rompem o silêncio são sempre passageiros. São impermanentes. coloque a sua atenção no silêncio que é permanente. Perceba que estamos imersos num grande campo de silêncio que às vezes é rompido por algum som. não julgue. Não julgue. Não julgue. Não julgue. Vamos. E ao focar a sua atenção na escuta do silêncio, perceba essa atenção crescer. Sua percepção se amplia. Isso traz calma no seu coração, na sua mente. Permaneça assim. Esta calma testemunhando o fluxo por um instante. Tchau. Tchau. E aí Quando quiser, lentamente, abra os seus olhos. Mas mantendo esse estado de atenção, de presença, de receptividade. Perceba o poder do silêncio. Um instante de silêncio pode ser suficiente para mudar completamente o seu estado mental. Seu humor. É possível mudar a sua percepção da situação de vida. O silêncio interior é a base da alquimia. A alquimia que transforma o veneno inécta. A morte em imortalidade. Que possibilita que você encontre em você aquilo que não se corrompe. Que não se divide. Aquilo que não morre. Aquilo que é você no mais profundo. O silêncio nasce tudo o que é verdadeiro, tudo o que é belo. É a fonte da criatividade. Tenha trabalhado firmemente para que você possa conhecer esse poder. E através do silêncio interior. E através do silêncio interior, iniciar a aventura de descobrir a si mesmo. Quem é você? Quem habita esse corpo? Para que você nasceu? O que te move? O que te faz levantar de manhã? Essas são perguntas que surgem quando você começa a se afinar em algum grau com o silêncio interior. Quando, movido por alguma razão, mesmo que isso aconteça até inconscientemente, você pare por um instante. E nessa parada, você silencia? Essas perguntas surgem. E esse é o início de uma revolução de consciência. Esse é o início de uma mudança de cultura, muitas vezes. Porque o ser humano ele é levado a fazer algo no mundo. Ele é ensinado a lutar pela sobrevivência, a ganhar dinheiro para ter suas necessidades atendidas. e todo o nosso sistema enaltece esse fazer. o nosso sistema educacional, o nosso sistema econômico, o nosso sistema político, até mesmo religioso, social, nos cobra resultados. E o resultado principal é se você está tendo lucro. se você está ganhando dinheiro suficiente para ter aquilo que você acredita ser importante, que vai te dar fama, que vai te dar poder, que vai te dar segurança. que vai fazer com que você se sinta amado, respeitado. Eu compreendo que esse fazer buscando um resultado é uma fase natural da evolução da consciência. Durante uma fase dessa jornada, você se sente bem, se sente encaixado, se sente confortável nesse fazer. Mas quando o silêncio começa a te visitar, você começa a questionar esse fazer. Você começa a questionar aquilo que te move. por que você levanta de manhã? Para que você levanta de manhã? Esse é o início de uma bendita crise. Por que que é uma bendita crise? porque você começa a procurar a real motivação da sua alma. Que muitas vezes não está conectada com aquilo que está fazendo no mundo. esse fazer no mundo eu tenho chamado de propósito externo. E aquilo que você de fato veio para fazer eu tenho chamado de propósito interno. o propósito interno é um programa de realização da alma. A criança quando nasce ela está afinada com silêncio. E ela traz notícias do propósito interno. Que é como uma fragrância do ser. É um programa de realização da alma. mas com o tempo a criança ela é levada a se esquecer desse programa de realização. Ela é ensinada que talvez aquilo que ela trouxe como notícia para fazer talvez não seja o certo o melhor. Talvez não vá trazer a realização que ela precisa de acordo com a visão da família. Assim a criança vai se desviando do propósito interno. mas ela precisa lutar pela sobrevivência. E acaba então se enraizando num propósito externo. Mas existem consequências quando você se dedica ao fazê-la fora sem lastro no coração. os principais sintomas são angústia, sentimento de desencaixe, sentimento de não pertencimento, ansiedade, solidão, vergonha, para citar os mais tangíveis. Mas existe uma série de sintomas mais subjetivos, mais sutis, que são resultado do fato de você estar fazendo algo no mundo, colocando a sua energia em algo que não tem lastro naquilo que de fato você veio para fazer. Porque você se esqueceu do que você veio para fazer. Porque você se esqueceu quem é você. porque você se desconectou desse silêncio interior e entrou num barulho, num fluxo de pensamentos compulsivos. onde você é levado a fazer, 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 mas não sabe muitas vezes por que você está fazendo e nem para que você está fazendo. Muitas vezes você sabe apenas o que você faz para ter poder, para ter fama, para ter dinheiro, para sobreviver, mas estamos vivendo um momento onde cada vez mais pessoas não se satisfazem mais somente com dinheiro. cada vez mais surgem pessoas que estão querendo uma realização maior além do dinheiro. que estão compreendendo que o dinheiro deve ser uma consequência que você quer um espaço para se expressar, que você quer um espaço para poder ser você mesmo. um espaço para compartilhar os seus tesouros, seus dons, seus talentos. por isso eu afirmo que nós estamos vivendo uma transição onde até mesmo os modelos de recrutamento das empresas precisarão ser repensados. assim como o indexador da economia precisa ser repensado. Porque uma nova consciência está brotando. A consciência do propósito está se espargindo. A consciência do propósito é o que possibilita que você erradique da sua alma o medo da escassez. É só quando você está alinhado de fato com esse programa de realização quando você está fazendo lá fora aquilo que você veio para fazer é que você se harmoniza com o fluxo da prosperidade e da abundância que não tem a ver com o acúmulo tem a ver com a confiança de que as suas necessidades serão atendidas e são atendidas porque você está em harmonia com o universo e o universo é abundante e ele jamais te desampara assim você experimenta o sabor doce do amparo de uma segurança que vem de dentro que não tem lastro naquilo que você conquistou lá fora eu estou falando de uma nova economia baseada no amor e não no medo que é uma consequência uma consequência e você está alinhado com o propósito interno o que você tem feito no mundo o que você tem feito você sente que isso que você tem feito tem lastro no seu coração você se sente motivado entusiasmado tem alegria para acordar de manhã você se sente um elo na cadeia de felicidade você sente que a felicidade passa por você para chegar no outro o amor passa por você para chegar no outro a criatividade passa por você para chegar no outro se sim então o seu propósito interno está alinhado com o externo e você vai se sentir a serviço de algo que está além do ego que está além até mesmo da mente você vai se sentir um canal do amor e de um amor incondicional que utiliza os seus dons e talentos para realizar algo no mundo em prol do bem comum portanto a cultura do propósito ela inevitavelmente se conecta com a cultura da prosperidade e com a cultura da paz paz prosperidade e propósito estão intimamente relacionados são desdobramentos de uma mesma coisa mas na base está a cultura de união porque só é possível manifestar o propósito quando você quer ver o outro feliz quando você quer ver o outro brilhar quando você se torna um amigo do outro amigo aquele que quer ver o outro fazer sucesso o amigo não tem inveja do sucesso do outro o amigo torce pelo outro você quer ver o outro se expandir mesmo que o outro seja seu ex-namorado ou sua ex-namorada mesmo que o outro seja alguém que você tem alguma dificuldade alguém que pense diferente de você porque o amor em você ele não tem um endereço para se corresponder esse amor é como o sol que ilumina todos por igual por isso que eu tenho dito que talvez o principal material de escola que possibilita a lembrança do propósito são os nossos relacionamentos porque relacionamento tirando todo o romantismo é material de escola eu tenho dito que se a vida é uma escola relacionamentos a sua universidade é onde você aprende a superar seus condicionamentos é onde você aprende a superar o egoísmo é onde você tem a chance de tomar consciência das feridas ancestrais que você carrega que faz você muitas vezes repetir padrões destrutivos que envolvem que envolvem basicamente se machucar e machucar o outro enquanto se relaciona é por isso que eu falo que a cultura de união está na base em outras palavras eu estou dizendo que nosso principal desafio é aprender a se relacionar de uma forma construtiva nos relacionarmos sem gerar dor sem se machucar e sem machucar o outro isso é fundamental paralelamente a isso paralelamente a isso é de grande valia você questionar se você está feliz fazendo isso que você está fazendo se você não tivesse que se preocupar com dinheiro se você não tivesse que ter que agradar ninguém o que você faria? o que você faria? se você sente que continuaria a fazer a mesma coisa isso é um excelente sinal talvez o ajuste a ser feito seja pequeno talvez seja uma questão apenas de tomar consciência de para quem está fazendo porque às vezes está fazendo só para para si mesmo e se fazer só para si mesmo te satisfaz até um determinado momento mas é inevitável que você em algum momento se sinta insatisfeito de estar colocando toda essa energia em movimento somente para satisfazer a si mesmo o propósito é um programa de realização que visa promover harmonia para todos os seus dons e seus talentos é uma forma única como o amor se manifesta para fazer o bem questionar se você gostaria que algo fosse diferente é um ponto de partida é um ponto de partida o que que está fazendo com o seu tempo o que que está fazendo com a sua energia você se sente satisfeito sente preenchido tem alegria de acordar de manhã tem entusiasmo de acordar de manhã se não eu sugiro que você possa começar a desvendar o propósito interior uma maneira muito simples é começar a vasculhar na sua memória aquilo que quando criança você queria ser quando crescesse quando criança quais eram seus heróis quais eram seus ídolos aí você começa começa a ter uma pista começa a ter uma direção se você está na direção correta e a direção correta é o caminho do coração ou se você se desviou muito se você está muito longe eu sinto que a partir daqui eu posso abrir um espaço para trocar um pouco com você não temos muito espaço temos 20 minutos ótimo e durante esses 20 minutos o microfone vai circular se você tiver vontade de perguntar alguma coisa a respeito desse assunto fique bem à vontade você levanta e o microfone chegará até você e eu vou ter prazer de compartilhar com você a minha visão sim tem uma pessoa aqui atrás e a outra ali à minha direita e isso aí as mãos vão se levantando aí vamos ver o que é possível dentro desses 20 minutos meu nome é Juliana eu queria te perguntar sobre propósito e política uau obrigado pela sua pergunta estamos vivendo um momento tremendamente desafiador aonde o nosso conhecido sistema político está desabando e desabando por quê por quê porque não tem lastro no propósito interno tudo aquilo que é feito no mundo sem lastro no propósito interno em algum momento ele desaba não importa se é um projeto político ou se é um império não importa não importa a dimensão ou a grandeza do propósito do propósito do propósito externo e daquilo que ele tenha realizado se não tem lastro no propósito interno em algum momento ele ele desaba então nesse momento nós estamos assistindo uma transformação se faz necessário chegar uma nova política mas uma nova política alicerçada no propósito interior eu tenho dado o meu melhor para inspirar jovens lideranças políticas essa semana mesmo vou estar dando um sate-sangue para jovens lideranças políticas a convite da fundação Getúlio Vargas segundo encontro aonde eu tenho tentado alimentar alimentar a chama da conexão com a verdade interior tentando mostrar que o propósito externo ele gera destruição muitas vezes quando desconectado do interno independentemente de você ter escolhido a carreira política ou qualquer outra imagina uma pessoa que nasceu para ser uma bailarina trabalhando no escritório uma pessoa que nasceu para fazer pipoca e está trabalhando cuidando de um jardim uma pessoa que nasceu para administrar uma empresa e está fazendo qualquer outra coisa movida movida por influências externas da família da sociedade esse fazer é para agradar para ser aceito para ser respeitado para ser amado mas esse fazer ele pode dilacerar a sua alma imagine o sol nascendo para fazer qualquer outra coisa que não seja iluminar e aquecer a água fazendo qualquer outra coisa que não seja saciar a sede quando uma pessoa busca a realização lá fora para fugir daquilo que está aqui dentro as consequências são muito graves e é isso que nós estamos vendo eu sinto que logo mais o propósito vai se manifestar também na política assim como eu disse há pouco que já estão surgindo pessoas que estão buscando a realização do propósito em primeiro lugar isso vai acontecer em todas as áreas inclusive na política até agora nós fomos norteados por essa visão do lucro em primeiro lugar mas isso está caindo não está mais fazendo sentido porque uma vida sem propósito é uma vida sem significado uma vida vazia eu não estou condenando o lucro eu não estou condenando o dinheiro me ouça o que eu estou dizendo é que o dinheiro deve ser uma consequência a prosperidade abundância também é divina mas é uma consequência do propósito e essa mudança de consciência ela está acontecendo no planeta inteiro assim como cada um tem um propósito cada cidade cada país também tem um propósito e tem um papel dentro do cenário inteiro tem um papel dentro do jogo maior aqui o Brasil por exemplo está realmente nos mostrando o que acontece quando a política está desprovida de propósito uma outra pergunta aqui atrás outra aqui no meio Oi Baba boa noite Oi querida boa noite sobre o propósito pessoal de cada um sei que um dos nossos maiores vícios é o vício de pensar e que consequentemente as nossas crenças são as crenças que nos movem cotidianamente e basicamente as crenças negativas seja eu sou péssimo eu não sou merecedor de amor ou eu sou a melhor pessoa do mundo são crenças negativas e são elas que nos movem e isso é ligado ao nosso ego basicamente nosso ego é isso como qual é a solução para a gente conseguir se livrar dessas crenças negativas e conseguir focar no nosso propósito ótimo muito boa sua pergunta eu não vou conseguir responder ela aqui em tão pouco tempo mas eu vou pelo menos passar um briefing vou passar aqui um vou dar uma direção maravilhosa essa pergunta porque nos dá a direção até mesmo da razão maior da experiência humana o propósito é como um perfume uma fragrância do ser que é o seu eu verdadeiro mas quem é você? esse mar de crenças esse mar de ideias nessa imensidão de identidades alimentadas por pensamentos compulsivos que faz você acreditar que você é uma personagem de uma história uma história onde você às vezes é o vilão às vezes é a vítima às vezes é o herói mas sempre uma personagem dessa história mas estando identificado como a personagem dessa história inevitavelmente inevitavelmente você terá que pagar o alto preço do sofrimento na forma da angústia na forma da ansiedade na forma do sentimento de desencaixe de não pertencimento e etc então o que você está me perguntando é como é que eu começo esse processo de desvendamento da minha verdadeira identidade essa verdadeira identidade que manifesta o perfume do propósito isso envolve sim uma reprogramação mental se faz necessário se libertar de um sistema de crenças se faz necessário se libertar das histórias porque será que você é essa personagem da sua história será que você é a sua história você é o seu nome sua história enquanto você está identificado com a sua história você se sente no escuro se sente no escuro às vezes acende uma luzinha aqui outra colar mas essas luzinhas que se acendem uma aqui uma colar são desses momentos em que você consegue se desidentificar dessa história ou seja desse sistema de crenças é um processo que eu chamo desvendar do amor ou o desvendar de si mesmo uma maneira de você começar já já como eu falei no início da nossa conversa o silêncio interior é uma ponte para esse núcleo mais profundo da sua interioridade é uma ponte para essa sua verdadeira identidade portanto a fase zero do processo que vai propiciar acender a luz é o cultivo do silêncio cultivo do silêncio mas precisa ser diário de uma forma disciplinada porque é uma maneira de iniciar um processo de autotransformação e de domínio da sua própria mente eu estou sugerindo uma forma muito simples que eu tenho certeza absoluta que está ao alcance de todos mas que requer dedicação persistência e vontade você precisa de apenas cinco minutos no seu dia mas cinco minutos divididos em cinco períodos de um único minuto escolha antes do café da manhã antes das refeições por exemplo antes de sair para o trabalho antes de dormir não importa mas precisa ser sempre os mesmos períodos e esse período escolhido você se desliga do mundo lá fora desliga o celular esquece o computador fecha os olhos volta para dentro e faz o exercício que a gente fez aqui no início você vai se tornar uma testemunha do fluxo de pensamentos emoções sensações sem julgar sem criticar só assiste não precisa mais nada só isso um minuto não precisa contar no relógio também não aproximadamente um minuto mais importante do que você parar para ficar em silêncio é você se lembrar para ficar em silêncio esse é o truque lembrança de si mesmo quem está lembrando de parar é esse eu consciente que escolheu estar aqui nessa tarde esse eu que é o herói da jornada é ele que vai realizar o desvendar do amor é ele que vai transformar esse sistema de crenças é ele que vai propiciar o despertar do ser do amor em você esse é um início esse é um início um bom exercício quer um outro? quer um outro? ok? um outro então esse é um exercício que vai desenvolver concentração que vai desenvolver disciplina lembrança de si mesmo é um exercício de atenção plena e essa atenção plena é fundamental fase zero fase zero vamos para fase um então fase um relacionamentos relacionamentos reserve um tempo à noite melhor antes de dormir 15 minutos 20 minutos é o suficiente e faça uma retrospectiva do seu dia desde a hora que você acorda até aquele momento que você está de novo se preparando para se recolher e procure identificar os momentos aonde você se perdeu e repetir um padrão negativo um padrão destrutivo onde você colocou uma crença dessa negativa em movimento identifica e procure ali ver o que foi que acionou esse seu padrão destrutivo o que fez o que fez você cair no mesmo buraco o que fez você tropeçar numa mesma pedra eu estou falando de um comportamento que conscientemente você deseja fazer diferente conscientemente você deseja ir para a direita mas acaba indo para a esquerda conscientemente você quer por exemplo ficar de bem com seu namorado mas você não sabe bem o que é que você faz mas você acaba fazendo de um jeito que acorda o pior dele e vocês acabam brigando então identifica esse momento em que você foi na direção contrária daquilo que conscientemente você queria ir no momento que você escorrega que você cai e se atua na raiva na frustração no medo cai naquilo que eu chamo de eu inferior foi tragada pelo eu inferior pelas emoções negativas esse é um exemplo do buraco caiu no buraco ok saiu identificou que caiu eu caí três horas da tarde aproximadamente com aquela pessoa estava me relacionando e acabou que eu caí caí na minha vítima me sentia pior das criaturas ok ótimo isso é valioso isso é valiosíssimo o principal material de escola nessa fase agora próximo passo o que foi que acordou isso foi uma fala da outra pessoa foi um comportamento o que foi que deflagrou as suas emoções negativas negativas identifique ok até aqui vamos para o próximo elemento dessa fase 1 desse exercício ainda que é olhar para você e procurar identificar o que foi que você fez que acionou aquele comportamento ou aquela fala no outro que deflagrou a sua negatividade acompanharam? deu? estou falando de autorresponsabilidade que é a pedra fundamental que sustenta o templo da consciência você está aonde você se coloca não existem vítimas a vítima é uma falácia né da ilusão do eu sofredor do corpo de dor que nos habita sabia que nós temos um eu sofredor? um eu sofredor que se alimenta de sofrimento trata-se de um complexo autônomo é como uma entidade e tudo aquilo que é vivo quer continuar vivo e como que o sofredor continua vivo se alimentando de sofrimento das emoções negativas que ele gera sem perceber você faz de um jeito que o outro responde de uma maneira que ativa negatividade em você esse princípio num primeiro momento pode parecer muito maluco você pode pensar puxa quer dizer então que eu sou mazo masoquista mesmo eu vou dizer é é um círculo vicioso de sadomasoquismo opera em toda alma humana em toda alma humana e você só consegue romper esse círculo vicioso quando você se responsabiliza por ele quando você toma consciência que é você que está se colocando naquele lugar e quando percebe como que está se colocando naquele lugar se você não percebe como que está se colocando você não consegue mudar ok meus amados amigos eu adoraria ficar com vocês aqui muito mais tempo mas o tempo do relógio é algo que precisa ser respeitado precisa ser respeitado eu agradeço a cada um de vocês que aqui vieram que plateia generosa que plateia gentil então para me despedir eu quero dizer algumas palavras que você seja feliz que a existência possa suprir todas as suas necessidades que você se realize no amor na verdade que você se realize no propósito até um próximo encontro namastê